Me pergunta o que me falta e eu digo nada. Me pergunta o que eu sinto falta e eu digo tudo. Angústia, tristeza, um vazio dentro de mim. Nesse chão frio, lágrimas escorrem, mas rapidamente me vem. Somos como amantes, mas às vezes eu penso, às vezes só quero um chá para tomar ou até mesmo alguém para conversar.